Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Amado irmão, amada irmã, saúde, paz Na alegria de estarmos ao redor da amada Mãe Maria A mãe das missões, a mãe missionária Aquela que nos ensina que é preciso sempre sair Ir ao encontro dos outros Como ela fez indo ao encontro de Isabel Como fez seguindo as pegadas do seu filho E por isso mãe se tornou discípula exemplar Para nos mostrar que a verdadeira fé se vive Na medida em que se é missionário Não se vive a verdadeira fé simplesmente por estar no mesmo lugar Mas na medida em que vamos ao encontro do outro Por caridade, por amor para ser vivo Lembro que há uma perda do sentido último das coisas E da própria existência Constatamos isso no nosso tempo e no nosso mundo Por isso a nossa missão é revelar Cristo Redentor Plenamente ao homem Porque quando cada um de nós acolhe Cristo Nós nos revelamos a nós mesmos e encontramos o sentido da nossa vida O homem, a mulher, que a si mesmos quiserem compreender A si profundamente devem se aproximar de Cristo E nós precisamos ajudar muita gente A nós mesmos a nos aproximarmos mais de Cristo A redenção operada na cruz Restitui a todos nós o sentido de nossa dignidade E o sentido de nossa exigência Só assim se dissipam dúvidas e ambiguidades Que nos impedem de viver a plenitude do sentido da nossa vida Vivemos um tempo de muitas dificuldades Em que muitas pessoas perdem o sentido da sua vida Nesse terceiro dia da novena Que nos prepara para a festa da mãe Aparecida à Padroeira do Brasil Em sintonia com o Santuário Nacional Vamos pensar sobre o sentido da nossa vida E nossa tarefa de proximidade De solidariedade com muitas pessoas Que precisam refazer, reaver o sentido de suas vidas Que a palavra de Deus agora acolhida Nos toque e nos abra para essa missão Tão bonita e importante De produzir sentido para nós E de ajudar o outro a encontrar o sentido da própria vida Um dia Jesus estava rezando num certo lugar Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe Senhor, ensina-nos a rezar Como também João ensinou a seus discípulos Jesus respondeu Quando rezardes, dizei Pai, santificado seja o teu nome Venha o teu reino Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos E perdoa-nos os nossos pecados Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Amado irmão, amada irmã O evangelista Lucas Por sete vezes em cenas muito relevantes Mostra Jesus orando Para exatamente ajudar os discípulos a nós A compreendermos que nós precisamos ser orantes Não como quem repete fórmulas Não como quem simplesmente fala Menos ainda como quem grita Ser orante Jesus ia para lugares desertos Para orar no silêncio E quando um dia estava num lugar rezando Um dos seus discípulos fez o pedido Ensina-nos a orar Como também João ensinou aos seus discípulos Os discípulos compreendiam ao ver Jesus Transformado, tocado E transparecendo no seu próprio corpo, rosto E nos seus gestos algo de novo Conseguido pela oração Que a experiência de intimidade profunda com Deus Porque se toma a vida inteira E a coloca no coração de Deus Gerando no coração deles este desejo Precisamos pedir essa graça A graça de sermos orantes Ser orante não significa simplesmente repetir fórmulas Não é perda de tempo Não é tão simplesmente Distanciar-se da labuta, da luta Pelo contrário, é fortalecer-se Para que com coragem, como Cristo Vivenciar a obediência radical da oferta de si Por isso o Senhor não ensina qualquer coisa Aos discípulos para orarem Ensina a eles o essencial do que ele encontrou Ele diz Quando ao rezar, diz, dizei Pai, santificado seja o teu nome É ao Pai que nos dirigimos A oração é, portanto, a experiência profunda e bonita Indispensável para todos nós De criarmos intimidade com o Pai Se o filho tem intimidade com o Pai Sabemos disso por experiência familiar Ele se torna forte Ele se torna convicto Ele cresce numa consciência de si Que o faz capaz das grandes lutas Venha o teu reino Vale o amor de Deus O reino é o amor de Deus É a acolhida a Ele, Cristo Que revela o rosto misericordioso de nosso Pai Para assim sermos capazes de traduzir a vida E de vivê-la na alegria da gratidão Por tudo aquilo que nós recebemos O pão de cada dia E gerar em nós O essencial da capacidade de perdoar Saindo de todo tipo de preconceito De discriminação De modos de emitir juízo sobre os outros Que colocam tantos do lado de fora Fazendo com que sejamos injustos Assumir o compromisso de perdoar Como Deus nos perdoa E nos ensina que se não perdoarmos De todo o coração uns aos outros Nós também não seremos perdoados A oração é essa experiência bonita De fortalecimento Não caímos em tentação Quando nós estamos fortalecidos O fortalecimento da nossa vida Vem da força bonita da oração Por isso os discípulos Querem aprender a orar Aprender a orar É aprender a ser íntimo de Deus Como filhos e filhas Do Pai de todos nós Esta experiência de intimidade Nos transforma Nos enche de sabedoria Nos faz ver a vida diferente E nos faz instrumentos na vida Para transformá-la Amados e amadas de Deus Lembro aqui Para pedir a Deus Essa graça para todos nós No caminho missionário Deste mês de outubro Santo Inácio de Antioquia Quando nos lembra Revestindo-vos de mansidão Revestindo-nos de mansidão Vamos nos regenerar na fé Que é a carne do Senhor E na caridade Que é o sangue de Jesus Cristo Que nenhum de nós Tenha nada contra o outro Não vamos dar ensejos aos outros Para não suceder Que por causa de uns poucos insensatos Todos sejam ultrajados Deus nos livre de leviandades De preconceitos E de discriminações Sejamos capazes De respeitar A cada pessoa Assim ajudando o mundo A abrir-se A fraternidade E a solidariedade Supliquemos esta graça Com toda confiança Senhora da piedade Mãe virgem do Cristo Deus Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado Com igual confiança Vós recorro Ó Virgem das Virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã Com alegria No caminho missionário Deste mês de outubro Desejoso sempre de renovar em nós A nossa consciência missionária Como discípulos e discípulas De Cristo Jesus Da Irmida Da Padroeira Do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanhe E nos abençoa Do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Proteja E fortaleça seus passos Nos fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor